Em Santos ontem jogaram São Paulo e Pinheiros, o São Paulo marcou primeiro, gol de Lange. E Vair bateu a falta, o goleiro do São Paulo falhou feio, gol do Pinheiros, 1 a 1. Edmilson ganhou do zagueiro e de virada deu a vitória ao São Paulo. Final São Paulo 2, Pinheiros 1. Aplausos